Ontem a irmã me ligou e ela falou que, se ela fosse botar um título na pregação de ontem, que foi Ezequiel 37, ela colocaria o título de... Teve uma frase nossa que disse assim, você coloca Deus dentro de um objeto, dentro de tudo que você abençoa. E você coloca o diabo dentro de tudo que você amaldiçoa. Quer colocar Deus em uma coisa? Abençoe. Quer colocar o diabo? Amaldiçoe. Os objetos amaldiçoados têm o diabo dentro. Os objetos abençoados têm Deus dentro. Isso foi muito forte, não é? Foi ontem na pregação ao vivo, não é? Quando a gente vai pregar na igreja, a gente não sabe o que vai pregar. A gente chega lá, abre a Bíblia e deixa Deus falar. E eu estava assistindo hoje a pregação e vendo o comentário da irmã, puxa vida, que maravilha. Então a verdade é esta, tá gente? Tudo que é abençoado tem Deus dentro. Tudo que é amaldiçoado tem o diabo dentro. Então se você abençoa o seu carro, você coloca Deus para dentro do seu carro. Se você amaldiçoa, você coloca o diabo. Pessoas, objetos e coisas. A bênção abre a porta para Deus daquele objeto. E a maldição abre a porta para o diabo, para aquele objeto. Então isto é uma realidade. Outro foi falado sobre o poder das palavras. Fale com as coisas. Fale com as coisas. As coisas são vivas. Elas vão te ouvir. E aquela parte, quando eu falei, quer colocar Deus dentro de uma coisa, abençoe. Quer colocar o diabo, amaldiçoe. Isso foi muito marcante. Eu vi os comentários das irmãs. Isto é uma... Ré, ré, a, a, li, li, dadá, dedé. Então preste atenção. Se você abençoar qualquer coisa, eu contei exemplos lá, né? Você está botando Deus dentro dessa coisa. Entendeu? Objetos amaldiçoados têm o poder destruído. Servidor de um demônio. E objetos abençoados têm um poder construtivo. Você está me entendendo? Exemplo, um copo. Um copo abençoado cai no chão, quebra, mas não fere ninguém. Um copo amaldiçoado cai, quebra, fura o pé do dono, cai caco para tudo quanto é canto, entra no dedo. Ele complica a situação. Quem está me entendendo? Hã? Então você quer colocar as coisas dentro? Quer colocar Deus dentro das coisas? Coloque a bênção. Você pode abençoar tudo. Há uma chave que você tem, uma mesa, um lidificador. E você também pode amaldiçoar. Agora, no momento que você amaldiçoa, você chama o demônio para dentro daquilo ali. Gente, isso é muito forte, velho. Isso é forte demais. Você está me entendendo? Você pode interagir com qualquer ser. Você interage até com a pedra. Os átomos e a energia da pedra, elas vão escutar você. A água, principalmente. Eu acredito, pastor. Eu falo com tudo o que tenho. Eu acredito que tudo tem vida e energia. Exato. Então, você fale com os objetos, fale com amor. E na hora da raiva, você evite falar coisas, entendeu? Ruins. Fale coisas boas e profetize bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. Um boi abençoado continuará sendo boi, com os seus perigos. Mas um boi amaldiçoado pode matar o dono. Entendeu? Eu sou animista. Bruno também é. Ah, que maravilha. Tudo que você tem, te tem. Exato. Tem uma pregação nossa que é assim. Tudo que você tem, te tem. Então, até o dinheiro que você passa, o dinheiro que você dá, vai com sua energia. Quem é que já ouviu falar as pessoas? Pastor, eu recebi dinheiro de fulano, mas pensa que dinheiro para render. Eu recebi dinheiro de ciclano, eu perdi, foi o dinheiro. Quem é que já ouviu falar nisso? Palavras tem poder. Marlene. Miriam Santos. Cadê Miriam? Pai, tô. Cadê a Yaya que não me chama? Yaya, chama eu, Yaya. Ô, Yaya. Pai, tô. Essa menina é abençoada. Então, assim, preste atenção, tá? É, então, eu contei o exemplo da máquina fotográfica que eu tinha, que eu abençoei, essa máquina fotográfica, né? E ela começou a ter a foto de naves, discos voadores. Ela era quebradinha, ela tinha o visor quebrado, antigamente o visor era muito caro, né? E eu usava ela e botava o chip no computador e via as fotos. Então, eu cheguei a tirar foto de vários objetos voadores, né? Você, uma televisão abençoada, você vai abençoando tudo que usa. Você tem que ser como Deus, que nem Deus. Vamos falar matutez, né? Você tem que ser que nem Deus. Deus abençoa tudo que usa. Mas o diabo, ele amaldiçoa tudo que usa. Então, estamos imitando Deus ou estamos imitando o diabo? Porque o diabo, ele maltrata, destrói tudo que usa e amaldiçoa. Mas Deus não. Deus abençoa tudo que usa. Então, em Thompson, comece a falar com as coisas. Até mesmo o remédio que você vai tomar, você olha para o remédio e diz, você vai me curar. Você ordena o remédio, você vai me curar o remédio. Entendeu? A terra que você vai, terra nova, eu sempre faço isso. Eu estive lá na casa de Miriam, né? Ali, quando eu botei o pé no chão, era meia-noite, eu disse, abençoado seja esse lugar. Aquela energia pegou no solo. Chego lá em Gurupi, eu boto meu pé, abençoado seja esse lugar. Então, aonde colocar a planta do teu pé, serás abençoada. Então, a questão é, você quer colocar... Pronto, eu quero colocar Deus dentro dessa xícara. Pronto. Essa xícara foi um presente que eu recebi, ó. Monte Roraima, presente. O presente lá de David. Olha. Então, eu abençoo essa xícara. Coisa mais lésia, abençoar uma xícara. Abençoe tudo que você usa. Quando você abençoa tudo que você usa, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Esse objeto abençoa você. Você está me entendendo? Senhor, meu gatinho, ele é tão sabido. Então, a vantagem que você tem em abençoar objetos é que esse objeto vai ser bom para todo mundo. Você vai vender uma vaca, vender um boi, vender uma bicicleta? Então, venda. E abençoe a venda. Aí vão dizer, aquele cara, aquela mulher, tem um sangue bom. Entendeu? Eu chamo de sabedoria, abençoar. Cozinha, conversa e café. É, então, abençoe. Eu abençoo vocês do chart. Todos os dias, com toda a minha fé. Porque é um chart maravilhoso. É um chart de pessoas maravilhosas. de boa vontade, de boa fé. Então, eu abençoo vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E abençoo todos aqueles que abençoam o nosso ministério. Então, está jogado sobre você uma bênção. Então, abençoe filhos, abençoe marido. Mesmo que eles tenham problemas. Abençoe você mesmo. Saia abençoando tudo. Tudo que você tocar. Mas tudo que eu tocar, abençoado será. Mas tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo que eu tocar, abençoado será. Pelo poder de Deus. Agora. Mas tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo que eu tocar, abençoado será. Pelo poder de Deus. Minhas mãos estão cheias. É do poder de Deus. Minhas mãos estão cheias. É do poder de Deus. Mas tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo que eu tocar, abençoado será. Pelo poder de Deus. Mas tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Pelo poder de Deus Minhas mãos estão cheias É do poder de Deus Minhas mãos estão cheias É do poder de Deus Mas tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Pelo poder de Deus Mas tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Pelo poder de Deus Então diga comigo Se eu quero colocar algo dentro Se eu quero colocar Deus dentro de algo Eu abençoo Se eu quero colocar o inimigo, o demônio Eu amaldiçoo Então, quando se abençoa algo Seja o que for uma pedra Um sapato Qualquer coisa Até uma mijada que você der Você deve abençoar Uma mijada abençoada Porque tem gente que não consegue mijar Então, tudo que você fizer Abençoe Aí você coloca o poder de Deus dentro daquilo ali Sim Vamos lá Ah, você ficou assim, ah, mijada, né? E cuspe Cristo, o cuspe de Cristo era santo O cuspe de Cristo Curou o cego Até o cuspe de Jesus era santo Até as roupas Suja com suor de suvaco Dos apóstolos Curavam as pessoas Então, a morte e a vida Está no poder da língua E aquele que ama Comerá do seu fruto Provérbio 18, 21 Agora Agora O que faço na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Então Provérbio 18, 21 Muito obrigado, Cristina A morte A morte e a vida Morte e vida Morte e vida As duas coisas Diga as duas coisas É o texto da Bíblia Morte e vida Estão no poder da língua Morte e vida Sará, matar E aquele que ama Comerá do seu fruto Então Provérbios 18, 21 Tudo que sai da sua boca Você vai comer de volta Eita É Se sair prego da sua boca Você comerá prego A sua boca É uma cemeteira Ela sai semeando Então Somos fracos e pequenininhos Mas podemos sair semeando Coisas boas Hã? Podemos Sair profetizando Coisas boas Principalmente Para os nossos E tudo aquilo que você tiver Até uma caneca Uma caneca Essa caneca aqui É de Amena Gilda Ela deu pra mim, tá? Ó Então eu abençoo essa caneca Ninguém no Youtube Tem uma caneca dessa Ninguém Ninguém Pode procurar Pode procurar Sim não Hum Que delícia E outra coisa Quando você Dá Alguma coisa E abençoa o que deu Meu amigo Parabéns pra quem recebeu Agora Quando uma pessoa Vende ou dá Com má vontade Aquilo não rende Aquilo dá problema Aquilo dá Prejuízo Ao invés de lucro Quem é que tá me entendendo? Hã? O homem comerá De todas as palavras Que sair da sua boca Então comece a olhar Pra sua casa Pastor A minha casa não tem Como o nome daquela Cerâmica cara É Pachalanato Tem não? Não A sua casa não tem Aquelas televisão De De 3 metros de altura Não A televisãozinha é de tuba ainda Ah Mas abençoa, velho Abençoa Hã? Abençoa A tua cafeteira A Bíblia diz que a tua Amassadeira É abençoada A tua panela É abençoada A Bíblia fala A boca é um portal Então Diga comigo Pra você decorar Quem é que vai escrever aí? Quem abençoa Coloca Deus dentro Quem amaldiçoa Coloca o diabo dentro Coloca aí pra você Não esquecer nunca mais Quem é que vai escrever Escrevido aí Por favor Escreva Escrevido Escreva Escrevido Menino É escrever em brasileiro Ou em greio Ou no original grego É em brasileiro mesmo Tá? É Então Escreva aí Quem abençoa Coloca Deus dentro Quem amaldiçoa Coloca o diabo dentro De qualquer coisa De qualquer coisa Qualquer coisa Né? Aí eu citei vários exemplos De pessoas que amaldiçoavam Seus empregos Sua Sua renda E acabou sendo prejudicado Pelo próprio emprego Morto pelo próprio carro Então Coloca assim Tá? É Eu I love you Your videos Eita Daddy Daddy I love you Your baby Very much I love you Very much É Michael Jackson I love you Baby I love you Mary Van Nutt É I love you Your videos Eita Que você foi lá em greio Então Coloque aí por favor Palavras geram espíritos De vida Ou de morte Cristina hoje Tá afiada Viu? Tá afiada Cristina hoje Tá com o facão afiado Ó Palavras geram espíritos De vida Ou de morte Pare pela boca É Quem abençoa Coloca Deus dentro Daquilo que fizer Silver Salles É verdade Quem abençoa Coloca Deus dentro É É Abençoa seus filhos Coloca Deus dentro Da vida deles Quem abençoa Coloca Deus dentro Quem amaldiçoa Coloca o diabo dentro É Palavras geram espíritos De vida Ou de morte Fernanda Fernandinha Cristina É uma bomba De um são Olha Bruno falando É Vamos colocar Adeus Dentro de nossas vidas Vamos Então comece a ungir Tudo que você tem O cachorro Uau 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 Esse cachorro é abençoado O gato Nham Nham Gato é abençoado Tchonhau 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 Abençoe o banheiro Abençoe a cozinha Abençoe a panela Abençoe a comida E para abençoar Não precisa Aquele negócio Informal Eu agora Irei pelos poderes A mim concedido Não É só dizer Eu abençoo Eu abençoo É A minha velha máquina Que foi quem Gravou meus 60 70 primeiros vídeos Para o Youtube Há 13 anos atrás Ela não tinha visor E eu abençoei ela E cheguei até filmar Filmar não Tirar foto de extraterrestre Foi Coisa incrível A máquina reagiu Diga assim A matéria Reage A benção A matéria Reage A maldição Coloque Deus Dentro das suas coisas E você será Bem sucedido Em tudo Até uma planta Que você plantar Abençoado Seja Essa planta Eu abençoo Essa mensagem E você não vai esquecer Nunca mais dela Quando você estiver Fazendo qualquer coisa Você vai lembrar Vou colocar Deus dentro Vou colocar Deus dentro Abençoando Abençoando Vou colocar Deus dentro Vou colocar Deus dentro Abençoando Abençoando Pastor É Teve uma época Que o motor do meu carro Do Cocinha Ele estava Fumaçando O apelido É cachimbando Que fica Solta Fumaça É Aí os caras Passavam para mim Por mim Diziam Pastor Seu carro está Cachimbando Bota esse carro Para frente Rapaz Eu digo Esse aqui Vai ficar melhor Do que novo É Está pensando o que? Ah o carro está Com o motor Fufu Aí eu disse Motor abençoado Aí eu peguei Fiz o motor do carro Foi Quando eu fiz o motor do carro Deu errado O cara fez errado O motor do carro E deu problema Então Os caras passavam Ei Rapaz Eu digo Vai ficar melhor do que novo Então fiz o motor A segunda vez E nessa segunda vez Ficou tinino Tinino E os caras na estrada Os caras tudo com carro novo E o carrinho Zum Carro de 98 Passando Com 120 Olha Na ladeira subindo É Aí já vê os elogios Mas rapaz Esse carro está envenenado É Você envenenou esse carro Eu digo Nesse carro É um carro abençoado É um carro abençoado O carro ficava Ah O carro ficava todo satisfeito Então Coloque Deus no seu carro Mesmo que seja um fusquinha 68 Coloque Deus no seu trabalho Mesmo que o salário não seja tão grande Mas seja abençoado Quando receber as notas de dinheiro Ou pix Abençoe Abençoe A matéria reage A benção e a maldição A matéria reage O sobrenatural a reage Então Fica essa mensagem para você Quer colocar Deus para dentro Abençoe Quem a maldiçoa Coloca o diabo para dentro Quem a abençoa Coloca Deus para dentro Quem a maldiçoa Coloca o diabo para dentro Quem a abençoa Coloca Deus para dentro É uma coisa muito simples Mas lembre-se disso E a sua vida Já é abençoada E irá ser Mais abençoada ainda Tudo pode ser abençoado Até cuspe Pode ser abençoado Até o cuspe De Cristo pode ser abençoado Deus Abençoe Tudo que você tem Eu te abençoo Eu sou um privilegiado Em ter comentaristas Maravilhosos Como vocês E ter pessoas Que ficam nos ouvindo Interagindo conosco Todas as tardes Então É Chuvas de benção Chuvas pedimos Senhor Agora preste atenção Até aquilo que às vezes Nos contradiz Devemos abençoar Por exemplo Você Levou uma chuva Está chovendo Não amaldiçoa a chuva não Gente Mas pastor o pessoal Aí O que pode fazer Mas não Amaldiçoe a chuva As pessoas hoje Estão amaldiçando Tudo Mas sabe o que é Tutu Dó Dó É lamentável Que algumas pessoas Morem Em situações de risco Isso cadê O governo Do povo aí Cadê o governo Mas Se toda vez que chover A gente for amaldiçoar Vai morrer de sede Todo mundo Entendeu Eu abençoo A minha voz Ah 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 E aonde ela chegar Chegue a benção De Deus E do pastor Joil Que abençoa Com toda a fé Amém 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 E amém Lembre-se Abençoar É colocar Deus dentro Abençoar É colocar Deus dentro Abençoar É colocar Deus dentro É Você abençoa um cachorro Pode abençoar o cachorro Pastor Pode Abençoa o seu cachorro Aí vem um demônio Atacar você O cachorro passa na frente Às vezes até morre Você está me entendendo? Aí você amaldiçoa o cachorro Vem um demônio Atacar você Ele ajuda Quem é que está me entendendo? Hã? Então que o Espírito Santo de Deus Fale ao teu coração Em nome de Jesus Amém